Anda pela casa, chora no quintal Diz que nada muda, tudo está em um bar Senta na calçada, em frente ao portão Diz que vai embora, sair sem direção Parece que o seu coração vai sair do seu peito Está difícil viver desse jeito Você precisa da ajuda de alguém Parece que o céu é de bronze e Deus não te escuta Mas o mistério Deus tem nessa luta Tem a esperança que a vitória tem É grande essa luta, é grande A bênção será bem maior O tempo perdeu-se a Deus e Deus chega no tempo e te ergue do sol E nesses momentos de angústia Você vai lembrar e sorrir E nesse deserto sem nada Vai ter uma mesa para te servir Parece que o seu coração vai sair do seu peito E está difícil viver desse jeito Você precisa da ajuda de alguém Parece que o céu é de bronze e Deus não te escuta Mas o mistério Deus tem nessa luta Tem a esperança que a esperança Tem a esperança que a vitória tem É grande essa luta, é grande A bênção será bem maior O tempo pertence a Deus e Deus chega no tempo e te ergue do sol E nesses momentos de angústia E nesses momentos de angústia Você vai lembrar e sorrir E nesse deserto sem nada Vai ter uma mesa para te servir E nesse deserto sem nada Vai ter uma mesa para te servir É grande que a noite É muitoeliミbra É muito estranha É muito estranha Você vai lembrar e sorrir